O número de motoristas bêbados, as autuações, as prisões caíram, o senhor acha que as pessoas estão mais conscientes, a lei que está mais dura, o que que aconteceu? Nós temos as duas situações, além da legislação mais dura, as pessoas têm receio de ser autuados e serem presos, e nós temos uma parte da população que está se conscientizando da importância de evitar de conduzir o veículo alcoolizado. Mas 94% dos acidentes ainda são causados por falha humana, desatenção, pressa? Isso, ainda grande parte dos acidentes, 94%, estão relacionados a falha humana, ou seja, aquele condutor, antes de ele sofrer um acidente, ele cometeu uma infração de trânsito antes. Por falta de atenção, excesso de velocidade, desobediência à sinalização, a própria condição de conduzir o veículo alcoolizado, são fatores que são humanos e que tem sido ainda a principal causa de acidentes. O número de mortes ainda preocupa, né? Isso é um número muito alto. Com certeza, o número de mortes ainda é muito alto, foram mais de 8.200 pessoas que perderam suas vidas nas rodovias federais, e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, continua trabalhando para reduzir mais ainda essas mortes no ano de 2014. E nas vias... 15, né? Desculpa. E nas vias, o que precisa ser melhorado? Muitas ainda são pistas simples, principalmente na Bahia? Isso. Ainda nós temos mais de 95% das nossas rodovias federais, elas ainda são compostas por rodovias de pistas simples. O DENIT e a NTT têm trabalhado para, nesses trechos mais críticos, duplicar as rodovias ou pelo menos criar a terceira faixa. É um trabalho que tem sido feito para minimizar as mortes, não só a questão da fiscalização, mas outras instituições que estão envolvidas com a questão do trânsito estão trabalhando também para reduzir essas mortes. E onde mais acontecem os acidentes? As acidentes ocorrem, mas o estado que nós registramos o maior número de acidentes e mortes ainda é o estado de Minas Gerais. É um estado com uma extensão rodoviária federal muito grande, uma economia muito forte. Além disso, ela funciona como corredor para vários condutores que saem de um estado para outro, passando por Minas Gerais. E isso faz com que Minas seja ainda... tenha o maior número de acidentes e mortes nas rodovias federais. O que ainda nos preocupa é a questão da Bahia, por ela ter o sétimo, ser o sétimo estado em número de acidentes, mas ser o segundo em número de mortes. É um estado também com uma extensão rodoviária muito grande e, além disso, ela é um atrativo muito forte turístico. E acabam muitas pessoas transitando por aquele estado para visitá-lo. O inspetor, em relação aos acidentes por falta de cuidado com os veículos? Chama atenção sim. Nós temos um percentual que a gente considera razoável, grande, com relação à questão dos veículos, por defeito do veículo. E a gente sabe que muitos defeitos que ocorrem nos veículos é por conta de uma falta de manutenção prévia dos condutores. Seja a questão de pneus lisos, suspensão não revisada, questões de freios com falhas. E isso tem ocasionado alguns acidentes. E a gente orienta a população, principalmente nos feriados, agora como a gente está próximo do carnaval, que antes de viajar, que planejem suas viagens, que façam uma revisão básica do veículo e que transite, principalmente, com tranquilidade nas rodovias federais. E isso serve para os 365 dias do ano. Então, aí, inspetor, já tem alguma coisa de carnaval, não de operação carnaval? Ou você já sabe alguma coisa? É, a operação carnaval já está em execução, já. Inclusive, nós já estamos com a equipe trabalhando. A operação rodovida, ela já iniciou sexta-feira passada, que nós sabemos que muitas pessoas já viajam no final de semana anterior ao carnaval. A gente tem observado essa ampliação do período carnavalês, começando já no final de semana anterior e, muitas vezes, acabando no final posterior ao carnaval. Mas aí aumentou o número de policiais? Porque como é que é essa operação? Isso, nós reforçamos o policiamento, principalmente, em três estados. Minas Gerais, esses detalhes da operação carnaval, a gente vai estar divulgando quinta-feira, quarta, quinta-feira, o trabalho da operação carnaval. Mas o que é que ela lidera? É porque o trânsito é maior ou tem algum problema específico naquela via? É, nós temos vários fatores somados. Além do trânsito muito grande, um estado economicamente muito forte, ele serve de corredor para vários outros. Por exemplo, quem sai de Brasília para ir para o Rio de Janeiro acaba tendo que transitar por Minas Gerais. Então, esses fatores somados fazem com que o número de acidentes naquele estado seja o maior do Brasil. O que é que você sofre que os motociclistas são os que mais moram? O que é que falta ser feito para melhorar isso? A questão do motociclista é uma questão bastante delicada. São vários fatores que fazem com que os acidentes com mortes se tornem graves. Além da questão da própria facilidade da moto em si, nós temos, principalmente na região norte e nordeste, onde se concentram mais de 50% das mortes, que estão relacionadas a condutores inabilitados, que não estão usando capacete, há uma ausência de fiscalização dentro dos municípios. E, eventualmente, esse motociclista que ele vai para a rodovia, ele acaba se envolvendo em acidentes graves. Também está relacionado a grande frota de motocicletas no norte e nordeste. Nós temos, no Brasil, em oito estados do Brasil, sendo cinco da região norte e três da região nordeste, o número de motocicletas já ultrapassou o número de automóveis. E isso faz com que qualquer acidente que ocorra com motocicleta, ele se torne grave. Nós temos casos no nordeste em que há colisões frontais entre duas motos, inclusive com três mortes. Então, está se tornando um acidente muito comum. Por que a moto tem crescido muito no nordeste? A questão da condição climática favorece a utilização da moto. Pouca chuva, região mais quente, isso faz com que a moto se torne mais fácil de transitar com ela. Outro fator é a questão econômica. Por ser uma moto, um transporte mais barato de se adquirir, mais barato de manutenir, e o valor de combustível, você gasta muito pouco, acaba atraindo também a questão da compra das motos. Aliado a esses fatores, mais um terceiro, que é a condição precária dos transportes públicos. Então, as pessoas preferem andar de moto do que, às vezes, andar de ônibus. O senhor falou em três estados aí. Que estados são esses do nordeste? Os estados Maranhão, Piauí e Ceará. Hoje, o Ceará já é a terceira maior frota do Brasil de motocicletas, só perdendo para São Paulo e Minas Gerais. E essa colisão frontal de motos aí, tem onde? Será? Em quase todos os estados do nordeste, a gente já registrou acidentes de colisões frontais com motocicletas. Não foi um caso isolado. Já está se tornando, não comum, mas um pouco mais frequente. Tchau, tchau.